Oi gente, eu sou a Lu Marinho e a maquiagem de hoje é no jardim. E claro, a gente tem que usar as plantas e tudo aquilo que a gente tem em casa. Então primeira dica, você às vezes tem um muro super grande, esse muro passa uma coisa árida para você, não tem problema. Pega uns chaxins, assim com aquelas plantas suculentas que descem, sabe? Daí você faz a sequência. Olha ela aí de novo e aí seu muro vai ficar coberto praticamente como se fosse um quadro verde. Fica bem bacana e a manutenção é super fácil. Uma outra coisa é assim, às vezes você vai dar uma festa na sua casa, você quer fazer um tchan, né? Algo diferente ali. Você pode pegar uma árvore se você quiser, colocar vidrinhos, dentro desses vidrinhos você coloca aquela vela com bateria e pega um barbante de sisal e amarra esses vidrinhos na árvore. Ou também você pode pegar vidrinhos assim que você amarre nas árvores, né? Com um aramezinho e aí você coloca florzinhas ali dentro. Gente, fica muito, muito fofo. Ainda outra possibilidade é você pendurar, né? Uns aquáriozinhos pequenininhos de vidro, são um preço super bacana. Você coloca a flor ali dentro e ou num ombrelone ou na própria árvore. Fica muito charmoso, é leve e dá aquele colorido da flor. Agora, às vezes você quer fazer arranjinhos para as mesas, né? Ou para a mesa mesmo de um evento ou mesmo para um lavabo e tal. Então, eu costumo pegar esses vidrinhos de maionese, de azeitona. Gente, você coloca um pedacinho de tecido, uma rendinha, aquilo que vier na sua cabeça que, assim, te agrade. E aí, esse vidrinho vai virar um jarro super charmoso que foi feito por você.